E agora a gente fala de esporte aqui no TCM Notícias, Júnior Ribeiro, boa tarde, sextou Júnior Ribeiro. Boa tarde Natália, sextou uma ótima tarde para quem nos acompanha aqui no TCM Notícias e neste domingo no ginásio da UFESA, será palco aí de mais uma etapa do campeonato estadual de jiu-jitsu. A gente está com uma expectativa muito grande, primeiramente porque a gente já está com quase 600 pré-inscrições, a gente espera que aumente um pouco mais essas inscrições. E referente a outra pergunta, a gente vai da categoria de criança a adulto máster. Começa com o infantil, depois o juvenil, aí vai adulto feminino e começa os adultos masculinos. A data e a partir de qual horário teremos essa etapa aqui em Mossoró? A etapa aqui em Mossoró vai ser dia 24 de março, masculino e feminino e criança também, viu? Infantil e juvenil. Com relação ainda à importância desse evento para o jiu-jitsu aqui em Mossoró, o quão a etapa de um estadual aumenta ainda mais a visibilidade para os atletas aqui do município? Sim, isso é uma coisa que vem acontecendo. A gente está com uma expectativa grande em relação a isso. Por quê? Porque essas etapas beneficiam muito a nossa cidade e principalmente o esporte, o jiu-jitsu, que por algum lado não é muito conhecido, mas que vem crescendo, que vem com estabilidade enorme, principalmente em relação às redes sociais. Dentro dessa etapa do estadual, a gente está com o ranking. O que é o ranking? O ranking é a federação do meu professor Berg, junto com o Fábio, que eles fazem por categoria para ganhar uma premiação no final do ano. mobiliza o atleta, mobiliza a academia também em si e todas as equipes. Para quê? Para ter um, vamos dizer, mais competitivo, ter uma competição, ter um gostinho de quero mais, fazer com que a atleta treine mais para ganhar alguma coisa futuramente lá. E isso engrandece também a academia em si, de cada atleta, de cada professor, porque eu sei o quanto é importante ter esses atletas todos os dias dentro da academia.